Você acha que eu vou ter pena de te apagar? Acha? Essa hora chegou, Camila. Vai pro inferno. Nós somos dois homens aqui. Contra uma simples mulherzinha. Agora é só um. E pode dizer adeus. Adeus. Me dá salva! 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 Me chama de quê? Perua. Que louca! Para! Tá louca! Perua. Me dá salva! 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 Tchau, tchau. Chega! Você é inesquecível. Acaba com ela! Tchau, tchau. Agora eu vou te arrepiantar, garota. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Se não, corre pra tua cama Antes que eu mude de ideia Merece a cadeia A forca Merece ser condenado Como um assassino que você é Não A surra que eu não te dei nem fãs Eu vou te dar Desgraçado Você tá achando que eu queria minha filha Pra ficar sem Lulinha chegou a você? Pelo amor de Deus, Sarah Você tá mexendo com quem? Eu não acabo o papo com você não Serena! Braço, a ponta, a tira Em matéria de distribuir tapa A mão sou bem melhor Como é que é? Meu! Luísa Rebeca? Desculpe interromper a sua reunião Mas eu preciso te dar uma coisa O quê? Se a morte dele me deu isso Ótimo Pelo menos serviu de alguma coisa Cala a boca, desgraçada! Porque você é burra, mãe Para! É burra! Ah! Não! Ah! 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 O que é isso? Eu sou um grande Isso é Aqui, vem, me dá Me dá arma Ah 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 Tira as mãos de mim, seu desgraçado Eu não vou ficar em colchão Isso que? Você não manda, você tá me entendendo Ah 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 Quero passar, hein, Cati Ah 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 Vambora! Vambora! Traga as coisas! Traga as coisas! Eu não vou ser presa, mas nem a pau! Eu vou ligar pra polícia. Ligar não. Não vai ligar. Não!